Agora a gente vai falar sobre palavras que não existem na língua portuguesa. Vamos tentar entender aqui? Você já falou assim, tal pessoa é seríssimo ou seríssima? O que está certo aqui? E aqui, gente? Imprimido. Existe ou não existe? E adequa? A mesa se adequa bem à sala. Muita gente fala. Professor, diz pra gente aí o que existe ou não. E aí, professor? Bom, comecemos com seríssimo. Seríssimo está corretíssimo. Com dois is mesmo. Sim, Naira. O que está incorreto, ou melhor, a palavra que não existe é seríssimo. Sério mais íssimo, eu tenho seriíssimo. Ou seja, seríssimo não existe na língua portuguesa. Ok. Se for escrever, então lembre, pessoal. Tem dois is mesmo. Isso. Vamos à letra B com a palavra imprimido. A palavra imprimido, ela existe. Eu uso o termo imprimido depois dos verbos ter e haver. Exemplo. Nós já tínhamos imprimido os relatórios. E impresso, eu uso depois dos verbos ser e estar. Os relatórios foram impressos por nós. Então... Imprimido existe. Bom, a palavra que não existe das três é a palavra adéqua. Não existe adéqua em língua portuguesa. Existe o verbo adequar. Adequa, no presente indicativo, há apenas adequamos e adequares. Exemplo incorreto. A mesa não se adequa ao escritório. Adequa não existe. Não existe. Como é que eu falaria, então? A mesa não é adequada ao escritório. Você também pode dizer, a mesa não é apropriada ao escritório. Adequa não existe. Obrigada. E aí, professor? 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 E aí, professor?